Treville, uma super concessionária Fiat te esperando nesse final de semana para fechar o melhor negócio no seu Fiat Zero Kilômetro. Você escolhe, tem vários modelos, várias versões, o pátio está lotado, então você aproveita, fecha agora. Um grande negócio aqui na Treville, então venha conhecer também uma super oferta da Fiat no Palio ED Duas Portas. A taxa que eles estão fazendo para o Palio ED Duas Portas é imbatível, 0.98, você nunca viu uma taxa como essa. Então você vai pagar da seguinte forma, esse carro, entrada e mais 42 parcelas fixas de R$191,00. E pronto, escolhe a cor e depois se você quiser, escolhe os modelos, tudo você encontra aqui na Treville. Agora aproveita, venha conhecer também o Siena, tem várias versões do Siena, você tem um carro completíssimo, 4 portas, porta-malas, bastante espaço. Por exemplo, o porta-malas, você tem 500 litros, então você tem toda a comodidade, espaço, conforto para a família, 4 portas e tudo com a segurança de fazer um super negócio. A Treville está fazendo nesse modelo do Siena EL, 4 portas, 8 válvulas, a entrada e mais 36 parcelas fixas de R$356,00. É uma grande promoção para você comprar num Fiat zero quilômetro. Tem outras versões, essa é a HL 16 válvulas, se você quiser, vem também com airbag duplo, ar-condicionado, ABS, vidros traseiros elétricos, e você vai encontrar tudo isso aqui na Treville. Usados, você tem um pátio lotado, são mais de 100 veículos, várias marcas e modelos, todos revisados e com garantia. Você pode fechar um grande negócio. Quer dirigir o Siena? Faça um test drive aqui na Treville. Você pode dirigir esse carro, marque um test drive no final de semana e preencha o cupom, depois que você pode ganhar um zero quilômetro. De segunda a sexta das 8h às 19h30, sábado até às 18h, domingo plantão até às 16h. Estrada da Aldeinha, 525, próximo ao Treville de Alphaville. Qualquer dúvida é só ligar, 7295-5844. É Treville.